Fala aí pessoal, tudo certo? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, hoje a gente tá aqui pra fazer um negócio que eu não faço nem ideia de como é que vai ficar, se vai ficar bom, se vai ficar ruim. Me pediram pra dar uma testada aqui na runa Livro de Feitiço... De Feitiços? Deslacrado. Olha o nome, cara. É a runa da lacração essa daqui, né? Ou seria da deslacração? Pois é, né? Mas enfim, rapaziada, a gente tá fazendo aí uma verdadeira maratona. E eu queria pedir a opinião de vocês, inclusive, se vocês aceitariam... É porque eu conheci um site, não conheci um site, ele já tem há muito tempo, que mostra, tipo assim, você pode filtrar jogadores, por exemplo, do Challenger, ou, enfim, Platina, Master, Master, qualquer elo, de qualquer servidor. E mostra as builds que o pessoal mais tá utilizando, as builds que tem maior winrate, as que tem menor, enfim. Eu tava pensando em fazer uma espécie de um mini quadro aqui no canal, mostrando as diferenças de build de uma região pra outra. Vocês acham que ficaria algo legal? Já digo um negócio, claro que a maior parte das maiores regiões, né? Como eu falei, acho que, cara, a Coreia lá é o único servidor onde eles realmente fazem um Mastery bem, bem, bem diferente. Mas cada um eles meio que tem uma adaptaçãozinha de um item ou outro, de uma runa às vezes diferente ou outra também. E eu tava pensando em trazer, mas eu não sei se ficaria um conteúdo legal e eu queria pedir a opinião de vocês. Sim, o tema aqui do vídeo foi cortado ao meio pra eu perguntar isso aí, porque eu não quero esquecer. Então vocês comentam se vocês achariam legal, por exemplo, trazer, sei lá, o estilo de gameplay, de build de runa da galera do, sei lá, da Coreia, da Europa. Claro, né? Focando nas builds diferenciadas que rolam, né? Nas builds secundárias, terciárias, que às vezes o pessoal faz. Porque a principal geralmente vai ser DPS, né? Tirando a Coreia, como eu falei, que tem um meta lá que parece que é só coreano, né? Os caras fazem dractar praticamente todo jogo e é isso. Então vocês comentam aí se vocês achariam que ficaria legal a gente trazer uns videozinhos assim. Outra coisa, quem quiser acompanhar as lives, pessoal, tamo voltando aí com projetinho de live. Atualmente eu vou fazer lives na Kik, na parte da noite, kik.com.br rei e lol. Quem quiser acompanhar lá, pessoal, fique à vontade. Deixa o followzão lá, já passamos aí dos 130 inscritos lá, mano. Acompanha a gente lá, não custa nada. E o pessoal que gosta de lives aí, mano, vai ser maneiro acompanhar nosso rushzinho de elo ao vivo, mano. Quem tiver tempo aí ou tiver disposição de ver, cara, vai ser muito bem-vindo. Outra coisa, canal secundário, rei 2.0, aqui no YouTube dessa vez, cara. É o nosso canal também de grinding solo queue. É a gente lá jogando ranqueado diferente, né? Aqui do rei, que geralmente a gente faz essas bizarris com runa, teste de build e tudo mais. Mas no canal secundário a gente basicamente só traz jogos ranqueados lá atualmente no mestre. Pelo menos eu espero, né? Que até esse vídeo sair eu ainda esteja no mestre, né? Com alguns belos uns pontos, como é o caso. Então caso a galera curta ver umas partidas mais tryhards, cara, acompanha lá também o link no topo da descrição, rapaziada. E eu acho que é isso, acho que eu falei de tudo. Hoje estamos de Mastery, cara, com uma runa que eu nunca utilizei. Eu usei aquela antiga Omni Runa. Eu acho que era assim o nome da runa, cara, eu não lembro. Cleptomancia eu acho que era. Acho que era os dois, acho que a Riot já até tirou as duas runas, cara. Eu não sei, pessoal, eu não sei, de verdade. Mas enfim, a gente tá aqui com o livro de feitiço deslacrado. Vamos ver como é que vai ser isso aí. Não roube aqui o deixo que eu a roubo, que na verdade eu a garanto. Home. Beleza, cara, eu vou ajudar o pessoal a puxar aqui. Vem cá, Duna S. Vem cá, meu amigo. Vou ajudar o pessoal aqui rapidão a puxar a lane, galera. Custa nada mesmo. Pegar um meninzinho como quem não quer nada. E é isso, velho. Eu vou ter que ler. Eu confesso pra vocês, eu acho que ela tá até em recarga aqui, ó. Sua próxima troca de feitiço de invocador está chegando. Tá, então eu meio que tô jogando sem runa até agora, né? Pelo pouco que eu sei, pessoal, dessa runa... Cara, você literalmente troca a tua spell. Então eu acho que eu preciso usar ela pra trocar. Nossa, será que eu posso trocar o... Será que eu posso trocar o golpear, cara? Eu vou ficar com... Eu vou ficar sem golpear na jungle. Seria meio que viagem demais, né? Mas acho que não é nem válido, né, pô? Nem vamos viajar tanto assim também. Enfim... Eu vou... Eu nunca usei isso aqui, galera. Ah, a Leona tá indo lá pro midi, cara. Então eu vou... Eu vou de farm. Como eu nunca usei essa runa, eu não sei como é que ela funciona. Eu tô ligado que dá pra trocar spell... A partir, né, aparentemente desse CD aqui, velho. Então... Sabendo disso... Eu vou tentar gastar o meu ignite até lá. Não, por que você gastou o Ghost, bro? Ok. Ok, 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 ok. Interessante. Pelo menos foi um flashzinho ali pra um Ghost. O cara pegou isso aqui. Eu vou ter que passar. Não vai ter... Não vou ter escolha não, infelizmente. Beleza. Beleza. Cê é louco. O que é isso, papai? O que é isso, papai? Ajuda uma... Aceita uma... Avançada aí, amigo. Aceita? Aceitas, né? Aceitas, Pix? Aceita, né? Airo mandou um A para. Olha o range dessa torre. Pô, cara, ficou incrédulo, cara. Vou mandar aqui, ó. Seja rolado. Não tem nada a ver com o rolê. Mas vamos digitar, rapaz. Vamos digitar. Pô, foi maneiro, hein, cara? Foi maneiro, velho. Zoe também é um baita dum boneco, né, cara? Ai, mas só tem uma skin de dano. Porra, mano, uma Zoe não tem como não, cara. Eu, pelo menos, nunca gostei de jogar contra a Zoe, cara. E olha que masterei nem um dos piores bonecos pra jogar contra ela. Até é de boa, entre aspas, né? Só que, mano, você tá maluco, velho. Boneca na PQP. Literalmente joga uma bolinha, sei lá do quê, cara. De sabão. E, mano, às vezes o cara tá 0-3. O cara tem eco de luna com a botinha lá de penetração. Ou sei lá o que que eles fazem. E pronto. 600, 700 de dano. O cara 0-3. Mastra ele lá com 1.200 de vida. E não é nem zoeira, né? Quem já jogou contra a Pop sabe muito bem que aí é exatamente isso que acontece, cara. Tá maluco. Contra a Pop? Eu falei Pop? Zoe. Enfim, é isso. Acho que eu já fiz todos os merchan. Opa! Toma, mais 5 pro homem. Vamos tentar aplicar alguma coisa aqui, velho. Ó, ela vai entrar em um negócio aqui, galera. E aí, como é que funciona? Tá. Eu acho que eu não... Eu acho que eu não posso, né? Agora... Ó lá, o taco ignite. Caralho, pegamos o level 6. Cagamos na cabeça da galera. Não! O cara cagou na minha. Ok. Safe. Cagou não, cagou não. Tá tranquilo. Tá favorável. E o Lee Sin? O Lee Sin não subiu aqui? Yes. Toma. No! Tá, então vamos ver como é que funciona. Eu clico aqui e basicamente eu troco a minha spell. Literalmente, né? No caso. Dois minutos pro meu ignite voltar, mas eu posso trocar ela. Tá, e aí, cara? O que será que eu pego, galera? Nossa, cara. Que loucura isso aqui, velho. Sério mesmo, mano. Cara, eu vou tentar um Exaust, galera. Ah, eu já posso usar Exaust? Nossa, eu já posso usar ele, cara. Acabei de usar o ignite, eu posso, tipo... Trocar e eu posso usar a spell, cara. Mano. Deixa eu dar uma... Uma de maluco, velho. Deixa eu dar uma de maluco aqui. Será que rola? Pegar esse cara? Amigo, amigo, amigo. Não. Olha lá, olha lá. Exaust? Nossa, Darião. Aí tu também deu uma vacilada, hein, paizão? Nossa, cara. Que é isso, maluco? Então toma. Moleque, eu dei literalmente um Exaust. Exaust no meu inimigo, cara. Velho. Sim, eu nunca joguei com essa runa, gente. Nunca, 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 nunca. Como eu falei, eu joguei lá de Omni runa, Kleptomancia. Sei lá como é que era o nome dessa runa aí. Elas são antigas também, né? A Riot já colocou e já tirou as duas. E depois substituiu por essa. E que eu saiba. Realmente eu nunca cheguei a utilizar. E eu não reparei, mas eu acho que eu posso trocar o meu Smite também. Obviamente, né? Eu não vou. Lógico, eu sou o Jungle. Preciso do Smite. Mas se eu quiser, cara, eu acho que eu tenho essa opção, galera. Olha que bagulho esquisito, cara. Interessante, mano. Eu não sei se eu já cheguei a pedir, pessoal, mas caso vocês gostem aí do vídeo, velho, por favor, deixa o likezão aí. É de extrema importância. Caso eu já tenha pedido, eu peço de novo, tá? Porque, pô, mano, não custa nada e realmente faz uma diferença muito grande, cara. Então o pessoal aí que gosta dos vídeos, cara, deixa o likezão aí pra fortalecer, rapaziada. Por favor. O Lee Sin é o Jungle. Não era pra estar aqui, não, velho. Eu era pra estar lá dentro da selva do cara, mano. Deixa eu ir pra lá. Vamos... Eu tenho informação de que tem o Blue ali? Então bora que bora, velho. Invadir. A gente tá um level na frente do Lee Sin. Mano, eu tô 4 barra 0 com 3 mil de ouro, cara. 3 mil de dinheiro. E eu tô invadindo, logicamente, né? Porque eu sei que o... Que o Emelhante não tá aqui, cara. Então, meio que é um invade frisaço. Dá pra fazer o... O Arauto ali também. Talvez até era melhor. Porém, eu quero garantir um pouco mais a questão de vantagem de nível. Geralmente, Dragão e Herald, cara, você perde bastante tempo pra fazer e eventualmente você... Você pega menos XP, né? Eles dão até uma XPzinha legal, só que... Tipo assim, o tempo que você fica parado fazendo eles, geralmente você faz ali 2, 3 campos e você ganha mais, entende? É mais ou menos isso, tô. Então tá, cara. Vamos de Krakenzão, vamos de Grevas. Eu acho... Eu acho que eu vou de Rei mesmo. Eu ia falar que eu ia... Eu ia lançar... Guinsoo direto. Mas, tipo assim, tem Pop e tem Urgot, cara. Se eu não fizer Rei... Eu vou, tipo, dar mais dano com a Guinsoo. Entre aspas, né? Mais dano. Acho que com o Rei eu dou ainda mais dano nos papéis também. Mas nos campeões... Bullets. A gente ia dar mais, cara. Nos tanquezões. Vamos, 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 vamos. Tem uma área em algum canto ali, cara. Eu tô com bota 2, pessoal. Eu pego esses caras, véi. Ficou no vácuo aí, amigão? Ficou no vácuo? Olha que eu volto, hein? Eu volto, cara. Eu volto, cara. Eu volto, eu volto. Ai, 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 ai. Nossa, muito bom, véi. O Qzinho na venda ali, cara. Desnorteou a Ari, velho. O cara ficou totalmente perdido, filho. Totalmente perdido. Dá pra gente pegar um dragzinho aqui. A gente vai passar por trás. E detalhe, pessoal. Minha runa... Ela tá quase chegando, hein? Eu acabei de usar Ignite, velho. Já, já eu vou trocar ele de novo. Pra... Pra usar outro... Como é que é? Outra Summoner, né? Outra Spell. Mano, que... Que bagulho maneiro, cara. Sério. Obviamente, né? Num... Não é melhor que você ter uma runa fixa. Porque, tipo assim, o ruim é que assim eu tenho várias... Eu tenho várias Spells. Isso seria bom. Só que o ruim é que eu não tenho a minha runa, né, cara? Tipo, a minha runa é isso aí de trocar Spell. Então, eu não tenho Ritmo Fatal. Eu não tenho, sei lá, Hobb. Eu não tenho... Runas... Interessantes, cara. Pra, tipo, eu bufar o meu boneco. Eu tenho Spell, cara. Basicamente, literalmente isso. A todo momento. E cada vez uma diferente. Será que eu posso pegar Exaust de novo? Vamos... Vamos descobrir, cara. Eu falei que eu não ia fazer, galera. Ai, eu não resisto, cara. Cadê? Cadê? Agora volta pro rei e compra isso aqui. Eu vou tentar, galera. Quem pediu ajuda? Leona. Leona? Não, ela foi pra recuar. Quem pediu ajuda? Não sei quem pediu ajuda, cara. Eu acho que eu tô ficando maluco, na real. Ninguém pediu ajuda. Mano. Só o meu bot tá atrás e eles nem tão atrás, atrás em si, né? Porque o ADC dos caras tá 0,4. A Pop que tá forte. Eu acho... Que eu vou investir no mid, cara. Ai, eu não posso estar em combate, viu, galera? Pra usar a minha runa. Pô, então eu vou usar o Mignet de novo, eu acho. Ou não? Acho que não. Eu posso trocar pro quê? Ah, eu não posso colocar Exaust, rapaziada. Então vamos de TP, então. Aí qualquer coisa eu faço uma planilha top e tepo o bot. Que tal essa, mano? Será que ficaria Pog, mano? Pegou. Tome. TP bot. TP bot. TP bot. Chegamos. Chegamos, tomo presente. Chegamos, tomo presente no bot também, cara. Mano, que bagulho esquisito, cara. Na moral, que bagulho esquisito, cara. Nossa. Ah lá, agora eu usei o TP. Usei o... O Ignite. E o bicho tá presente pra pegar barricada. Acabamos não chegando tão cedo aqui no bot. Eu acho que o TP tava irrestrito ainda. Não sei como é que funciona. Eu podia talvez ser dado nos minions, né? Mas eles iam recuar de qualquer forma. Porque a play já tinha... Já tinha... Acabado, mano. Será que eu consigo? Oh, shit. Curou, curou, curou. Não. W? Safe. Safe demais, rapaziada. Safe demais, rapaziada. Demais. Mano. Que bagulho maluco. Que detalhe. A minha runa tá vindo de novo, tá? A gente tem um bom tempo ainda de espera. Então eu vou farmar. Mas, cara. Esse negócio é maneiro, cara. Sério mesmo, velho. Esse negócio aqui... É maneiro, cara. Pô, dá pra... Mano, dá pra você criar várias situações inusitadas com isso, hein, velho. Que bagulho esquisito, mas divertido, velho. Aí eu pergunto pra vocês. Que bonecos que usam essa runa, galera? Será que são midlaners, cara? Tipo, sei lá. Veigar, talvez? Eu realmente não... Tipo, de cabeça eu não sei um boneco que usa, cara. Talvez o Veigar, né? Sei lá. Eu já vi, acho que, Nasus uma vez com essa runa também, mas... Sei lá, velho. Acho que não... Né? Tipo... Cara, o que que eu tô querendo dizer com isso que eu tô falando e não tô falando nada? Basicamente, cara, é que tipo assim, a runa é legal, é divertida, só que ela não parece ser boa pra nada. Num grosso resumo. Minha visão, tá? Posso estar completamente, né? Sendo... Ignorante com alguns campeões que devem usar ela e eu não sei. Porque se ela tá no jogo... Deve ser pra alguém, né, cara? Alguém que eu desconheço, mas alguém deve usar isso aí direto. Sei lá. O Lee Sin está aqui. Oi, amigo. Brinca, filho. Brinca, 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 brinca. Vamos pro top, cara. Eu tinha que formar mais um campo. Olha a flechinha da minha amiga do gelo, cara. Não se aproxima muito, cara, que esse bicho aí... Ele vira as perninhas pro C e acabou, fi. Coisa linda, hein, velho. Mano, muito da hora, cara. Sério, gostei disso aqui, cara. Isso aqui ficou muito melhor do que eu imaginei. Só que, tipo assim... É aquilo também, né? É como eu tô falando. Essa runa é no máximo divertida, cara. Porque, mano, ela deve ser um terror quando você estiver atrás do jogo, cara. Mano, quando você estiver atrás do jogo, isso aqui deve ser horr... Não sei, né? Talvez vai que você pega um TP, tepa e pega umas kills e vira o jogo também, né? Mas é esquisito, cara. Seja como for, pessoal, o vídeo de hoje foi esse, cara. Foi um vídeo rapidinho, curtinho. Eu não sei, sinceramente. Eu tava até pensando em gravar mais uma partida com essa runa. Mas eu não faço a menor ideia de como vocês vão reagir a esse vídeo, cara. Então, eu vou soltar só esse vídeo aqui curtinho dessa vez. Porque se o pessoal não gostar de fazer dois vídeos, vai fuder muito a retenção do vídeo. Eventualmente, também, o alcance dele. Então, se vocês gostarem aí desse vídeo. Se vocês gostaram da ideia da gente usar essa runa, cara. Vocês apoiam esse vídeo. Quem sabe aí mais pra frente eu trago uma gameplay 2.0. Vamos por assim dizer, né? A parte 2 aí, testando essa runa no campeão. Então, se você gostou do vídeo, já sabe o que fazer, né, cara? Tamo junto. Brigadão aí, Geral, que acompanhou mais uma gameplay aqui do canal. Desejo a todos vocês uma ótima semana. E, claro, como eu sempre vos falo, eu vos espero em um próximo vídeo. Tchau, tchau! Essa merda tomou o copo e eu tomei no cu. Muito obrigado a você, gravadora, que comprou os direitos da minha musiquinha final. Dos vídeos do canal, agora eu te peço um like pra poder comprar essa merda de volta. Tchau, tchau!